Grande vitória, primeira grande vitória conservadora desse ano, grande vitória, já conseguimos 171 assinaturas na Câmara, já conseguimos 32 no Senado e agora estamos prontos para rever toda a verdade, para que seja revelado tudo o que aconteceu no dia 8. Mas espera aí, a luta ainda não acabou, segura essa ponta aí que eu vou explicar para você tudo o que acontece agora e o que vai acontecer nessa CPI. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, venha fazer parte desse grupo, dessa família Vida Gringa, não esqueça de continuar fazendo o seu trabalho, compartilhando com seus amigos, colocando mais força nisso e dá o seu joinha, vá no comentário e fortifique a sua opinião. Então, todo mundo coloca aí CPI já. Eu sei que nós estamos falando de uma CPMI, mas eu falo CPI porque a CPMI nada mais nada menos do que uma CPI mista e quando ela é mista, ela é aprovada automaticamente. Mas o que vai acontecer agora, Fábio? Bem simples. Agora que nós temos 171 assinaturas, nós precisamos de mais assinaturas, precisamos de fortalecer mais o que nós estamos fazendo, compartilhar mais. Por quê? Porque o Lula, a bandidagem, eles vão fazer de tudo para conseguir comprar as pessoas a retirarem suas assinaturas. Então, vamos entender que tem uma jogada por trás disso tudo e também eu vou tentar explicar o que vai acontecer. Mas olha aqui, a Carla Zambelli colocou essa foto aqui no Instagram dela. Ali ó, Vitória, conseguimos todas as assinaturas, vai ter CPMI? Sim, ela será instaurada automaticamente. Quando é uma CPI mista, automaticamente ela é instalada. Não precisamos de presidente do Senado, não precisamos de presidente para nada. Fábio, então agora o STF pode bloquear? Não. Não há nada que o STF possa fazer. Então, o que vai acontecer? Bom, de acordo com o Carlos Jordi, ele falou isso aqui, quando nós fizemos nosso vídeo mais cedo. Faltam 11 assinaturas para instalação da CPMI, do dia 8 de janeiro. Lula e Flávio Dino estão trabalhando para impedir mais assinaturas, pois sabem que a verdade será revelada e sua omissão levará ao impeachment. Você acredita que a omissão... Porque o que está acontecendo aqui, pessoal, vamos entender. Vamos entender. Vamos entender. O Lula disse que ele não sabia de nada. Aquele cara, a casa não é dele, o sítio não era dele, as coisinhas não eram dele, tudo do amigo. A gente até pergunta se a esposa também é do amigo. Tudo é do amigo. Ele não sabe de nada. É aquele cara que não sabe de nada. Então, ele disse que não sabia de nada. Só que a Abin já disse que tinha notificado ao governo federal. Então, o Lula disse que não, a inteligência brasileira disse que sim. Então, peraí, quem é que está mentindo? Mais uma coisa que a gente precisa investigar. Se o Lula está mentindo, olha aí, vamos descobrir se é mentira. E o que nós estamos questionando não é que Lula criou o 8 de janeiro. Não é isso que a gente está falando. O que nós estamos falando é a pergunta que o povo brasileiro faz é poderia ter evitado? Poderia ter evitado? O Lula poderia ter evitado o que aconteceu no dia 8? Sim ou não? Aí que está o questionamento. Porque, de acordo com ele, ele diz que não sabia de nada. De acordo com o Abin, ele sabia. Ele sabia o que ia acontecer. E, naquela manhã, começaram a mandar soldados e polícia para casa. Então, a pergunta é se o Lula sabia e ele deixou com que as coisas acontecessem, porque isso traria um capital político para ele? Porque o mundo veria como um cara que está trabalhando para a democracia e ficaria comprovado, entre aspas, que Bolsonaro é malvadão? Então, beneficiaria ao Lula que o que aconteceu, acontecesse. Ele seria o inocente. Ele seria o cara que tinha razão. Mas, com essa CPI, de acordo com o Marcos Duval, de acordo agora com o Carlos Jorim, poderíamos provar que eles sabiam. E, se a gente investigar e chegar à conclusão de que ele tinha como parar essa invasão e não parou, então, sim, é motivos para o impeachment. E isso já faz com que o Alckmin já comece a se alegrar. Já começa a se alegrar. Agora, Fábio, o que você acha que vai acontecer? Bom, essa CPI é uma CPI que vai ser feita não somente por conservadores, mas também será feita mista com os globalistas. Eu já expliquei para você que, no Brasil de hoje, para facilitar a nossa leitura, divida o Brasil em comunistas, o bloco do Lula e companhia, bloco do Lula, Putin, Xi, esses são os comunistas, divide os globalistas, que são, no caso, o mercado financeiro, a grande mídia, o exército brasileiro, que está unido à Europa e aos Estados Unidos, esses são os globalistas e os conservadores, né? Presidente Bolsonaro, presidente Donald Trump, eu e você, que lutamos contra os globalistas e contra os comunistas. Então, são três grupos. Hoje, qual grupo quer a CPI? Os conservadores e os globalistas. Quem não quer? Os esquerdistas, os comunistas, porque eles sabem que não tem benefícios nisso. O globalista, ele vai ser a maioria nessa CPI. Então, o que o globalista vai querer fazer? Ele vai querer queimar a imagem do Lula, porque não precisa nem você fazer muito para queimá-la, porque sabemos que o Lula, há uma possibilidade grande que o Lula sabia e que o Lula está envolvido com tudo isso. Vá no comentário, diz para mim, você acredita que o Lula está por trás de tudo isso? O Lula teria como evitar essa invasão no dia 8? E ele fez a propósito? Vá no comentário, diz para a gente. E nós temos os conservadores. Os conservadores vão querer mostrar a verdade do Lula. Os globalistas vão querer mostrar a verdade do Bolsonaro e do Lula. Ou seja, os globalistas vão querer queimar o Lula e o Bolsonaro. Só, mas Fábio, se eles vão queimar o Bolsonaro, então para que a gente está torcendo para essa CPI? Porque já tentaram queimar o Bolsonaro. Já tentaram olhar o telefone do Torres, olhar o telefone da polícia, do comandante da polícia, do Fábio, olhar o celular. Quer dizer, investigaram a vida de todo mundo, buscando uma delação premiada, buscando qualquer coisa que viesse criminalizar o presidente Bolsonaro. E não conseguiram. Até mesmo a minuta, uma minuta que não tinha assinatura, não conseguiram queimar o presidente Bolsonaro. Então, o que vai acontecer? Ainda que eles queiram queimar o Bolsonaro, nada que eles venham descobrir, que eles possam falar sobre o Bolsonaro, que nós já não sabemos. Tudo isso, eu e você, que estamos por dentro da política, já sabemos. Agora, o que o povo não sabe, é o que o Lula tem a esconder. Então, essa CPI, ainda que os globalistas queiram queimar Bolsonaro e Lula, nesse caso, vai queimar somente o Lula. Porque tudo eles já usaram contra o Bolsonaro. Quem acreditou, acreditou. E agora não vai ter mais nada de novo para mudar a cabeça das pessoas. Então, essa é a visão. Eles vão tentar de tudo para queimar os dois, mas Bolsonaro está bem. E outra, nós temos 171 votos. Então, o que a gente precisa? Precisamos de mais votos. Precisamos compartilhar para chegar a mais votos. Por quê? A gente nunca sabe da desistência, nunca sabemos o que o Lula está comprando A e B. Então, para que a gente esteja certo, para não chegar amanhã, a gente pensava que era 171, mas era só 170. Nós pensávamos que era 171, nós temos só 169. Então, vamos colocar em umas 10 assinaturas a mais. Vamos colocar mais. E quanto mais, melhor. Então, vamos chegar a mais assinaturas para que a gente tenha isso. Então, não vamos parar. E uma vez, uma vez, já sendo confirmada, e isso sendo entrado, é colocar isso em ação, porque, de acordo com os nossos políticos aqui, eles dizem que essa questão, por ser uma CPI mista, ela entra automaticamente. é instaurada automaticamente. Uma vez que ela é instaurada automaticamente, não vamos parar de pressionar. Vamos continuar pressionando para que tenhamos cada vez mais resultados. Valeu? Então, Deus abençoe a todos vocês, que você tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês amanhã. CPI já! Compartilhe com todo mundo.